Olá, o Minuto LFTV News está no ar. No último sábado aconteceu a primeira edição do projeto Virar da Educação 2016, na Escola Municipal 2 de Julho, em Itinga. Na programação divulgada pelo grupo Rotaract Club, o dia contou com uma série de atividades que envolveram os alunos da rede municipal de ensino e a comunidade do bairro. O Ministério Público do Estado da Bahia deflagrou na manhã da última segunda-feira uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de fraudar licitações nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas. A Operação Qualy cumpriu 21 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão temporária e 6 de condução coercitiva. De acordo com o Ministério Público, a operação teve como alvo empresas que atuam no ramo de impressos gráficos. Começou na última segunda-feira o processo de matrícula na rede estadual de ensino. De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria da Educação do Estado, o período de 28 de novembro a 30 de dezembro será destinado para a renovação da matrícula, exclusivamente para alunos que já estão matriculados e com frequência regular no ano letivo de 2016 nas escolas estaduais. A matrícula segue de 24 a 31 de janeiro para alunos que irão mudar de escolas e alunos novos. Representantes de Salvador e Lauro de Freitas iniciaram na última quarta-feira a discussão sobre a Comissão de Divisão Territorial da Assembleia, a fim de tentar resolver os conflitos entre os limites dos dois municípios. O principal motivo da discórdia é a estação do metrô perto do aeroporto, que ambos os municípios reclamam à posse. Técnicos do Sistema Eletrônico de Informações disseram que a estação está bem no meio da divisa dos territórios das duas cidades. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Crisóstomo Lima, há pendências também nas terras de Areia Branca e Capelão, historicamente administradas por Lauro de Freitas, mas que Salvador também reivindica. Para finalizar o programa de hoje, a nossa dica para o seu final de semana. Começa hoje, e vai até domingo, o nono Encontro Baiano de Veículos Antigos, realizado pelo Veteran Car Clube da Bahia. O evento acontece na Praça do Campo Grande, em Salvador. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Outras informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. A gente se vê na semana que vem.